Olá, eu me chamo Adriana Ribas Maia e quero te convidar para que você conheça e se inscreva aqui no Ribas Maia TV. Nós somos um canal cotidiano Brasil e Europa e abordamos os temas do nosso dia a dia de uma maneira alegre e descontraída, mas sem perder a seriedade. Convite feito, eu te espero ver muito breve em algum vídeo aqui no Ribas Maia TV. Muito obrigada, beijinho e fui! Obrigada, beijinho e fui!